Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar omelete com folhas de jambu e alho poró. Depois de lavar e higienizar bem, pique as folhas de jambu e as folhas de alho poró. Bata os ovos, acrescente sal e o lemon pepper, depois as folhas picadinhas e misture tudo. Frigideira bem quente com azeite, coloque a mistura e deixe em fogo baixo. Depois de 2 minutos, 2 minutos e meio, é só virar e deixar o tempo do outro lado. Esse omelete é muito rápido e muito prático para fazer e fica muito gostoso. Se você quiser, você tem a opção também de colocar as flores do jambu, mas nós optamos em fazer uma cachaça saborizada com as flores, vou deixar o link aqui na descrição. Não se esqueça de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!